Após três dias de festa em que os bois Gareão, Brilhante e Corre Campo, disputaram o título do primeiro festival folclórico de Manaus, foi a hora de saber quem se consagraria campeão deste festival. E a apuração das notas dos jurados aconteceu na tarde desta segunda, 18 de julho, no sambódromo da cidade. Mesmo com o sol escaldante, as torcidas estavam animadas, cada uma representando o seu boi de coração. Mas o nervosismo estava mesmo entre os presidentes dos bombais, para o início da abertura dos envelopes e da pontuação dos jurados nas três noites. No final, o boi bombar Brilhante foi o grande campeão do festival, com 1.577,5 pontos, seguido do Garanhão, que ficou em segundo lugar, e do Corre Campo, em último. O presidente do Brilhante, Vilton Costa, disse estar agradecido pelo empenho dos brincantes do bombar, e principalmente pelos moradores da Zona Leste, que contribuíram para o sucesso da apresentação. Para o diretor da Manaus Tu, Arlindo Júnior, o festival superou todas as expectativas dos organizadores. Bom, a felicidade, eu acho que quem ganhou foi a cidade de Manaus, que coloca aí no seu calendário um novo evento. Os bois deram o show, infelizmente tem que ter um campeão, mas os dois também se esmeraram. Foi uma festa maravilhosa, parabéns ao Boi Bombar Brilhante, mas parabéns também ao Corre Campo, ao Garanhão, que com certeza fizeram um espetáculo belíssimo. Ano que vem, agora, é melhorar ainda mais a estrutura. O primeiro festival folclórico de Manaus durou duas semanas e contou com apresentações de danças típicas e regionais.